Mais um dia tô vivo, agradeço a Deus porque eu tô mais um dia de pé Olha a garagem, não vejo mais bike, agora vou sacar minha teneré Pico fala das minhas prestação, que eu tô gastando com minha nave né Olho pra ele e não entendo nada porque esse cara tá sempre de a pé Mas tô firmou, tô tranquilo na paz, tô conquistando meus bagulho aos poucos Não quero nada de ninguém, senão o mundão vai e toma de novo Na minha vida sempre foi assim, nada foi muito fácil, sempre no sufoco Tenho certeza tudo vai mudar, vitória vai chegar e tá faltando um pouco Sinto que isso vou concretizar e também meu sonho vou realizar Pra minha família a melhora de vida e eu também mereço, então vou de jaguar Ai amizades vão aparecer, parentes querendo saber de você Vão falar que sempre te apoio, mas na realidade é só mãe e você Olho pra trás, vejo tudo invisível, pensando no que eu já passei Olho pra frente, vejo o menor rico, tá dando risada a cara de vocês Quem ajudou vai ser ajudado, quem desacreditou tá desacreditado Que a música do MC Oton tá tocando nos quatro cantos do estádio Bate o rodinho na leste, a oeste, na norte, só não esquece lá da sul Acho que essa visão foi passada, grava bem meu nome é o MC Oton Bate o rodinho na leste, a oeste, na norte, só não esquece lá da sul Acho que essa visão foi passada, grava bem meu nome é o MC Oton Diretamente, restante lá, faça Dançoares do beat, só existe um Não dá É, olho pra ele e não entendo nada Porque esse cara tá sempre de a pé Mas tô firmo, tô tranquilo na paz Tô conquistando meus bagulhos aos poucos Não quero nada de ninguém Senão o mundão vai e toma de novo Na minha vida sempre